Olá, minhas lindonas, oi lindos! Muito cuidado com pessoas trocatintas. Como assim, Nassi? Pois é, estou a falar de pessoas que têm duas caras. Aquelas pessoas que não medem o esforço nenhum para destruir uma amizade. Aquelas pessoas que vivem em função de inventar histórias que não existem. Vem para te contar uma coisa. Vem para outra pessoa contar outra coisa. Vão para aquela pessoa contar outra coisa. Pessoas que não gostam de ti, não gostam de mim, não gostam daquela ali, não gostam de ninguém. Pessoas que simplesmente surgiram assim de um nada, estavam aonde? Ponto de drogação, no tempo que estava assim, a conquistar, a cultivar amizade. Pessoas que chegam para ti, contam-te uma história. Ah, eu já não brinco com aquela. Eu não gosto de brincar com aquele. Eu, aquela ali não. Eu não me meto com aquilo. Vira para aqui. Ah, eu, aquelas ali não. Eu não estou nem... Margem, constância, não quer ganhar proveito de tudo. Quer ser a principal. Quer ser o principal. Quer afastar. Cuidado. Vai perder a amizade verdadeira. Vai perder teu amigo de verdade, tua amiga de verdade, por causa de ouvir pessoas trocatintas. Pessoas que não têm direção. Pessoas maldosas. Pessoas que estão nesse mundo para destruir. Você. Um exemplo. Eu sempre digo. Que é melhor ignorar? É. Não vale a pena procurar saber? É. Imagina um dia você. Chamar aquela pessoa que tanto aquela outra vem te contando. Aquela é assim. Eu não me meto. Senta com aquela pessoa. Vai ouvir coisas que você vai ficar de boca aberta. Quem falou? É aquela que estava contigo ontem. Te dizendo boa noite. Te dizendo bom dia. Aquela que disse não brinca com aquela ali. É quem? É aquela pessoa que falou. Então, muito cuidado. Para descobrir esse tipo de gente. Se você não tem Espírito Santo. Não é de oração. É muito difícil. Então, peça a direção de Deus. Ora. Porque a gente está convivendo. Está dormindo com gente de duas caras. Com pessoas falsas. Com pessoas que não medem nem o esforço. Desculpa. Que não medem esforço. Para quê? Para destruir amizades verdadeiras. Pessoas que não suportam amizades verdadeiras. Pessoas que afastam. Inventam histórias. Fazem-se de vítimas. Fazem-se aquelas que são amigas. Vem para ti. Ah. Vem te aconselhando. Vem te falando coisas que você sozinha para e pensa. Ah, sim. Se você é fraco, cai nas histórias. Cai sem se aperceber. Pessoas que vivem sujando imagem de uma outra. Pessoas que não suportam amizade de uma outra pessoa. Pessoas que não suportam alegria. Não suportam saber que aquelas pessoas são amigas. Pessoas que vêm para ti. Contam uma história. Só para afastar. Para sujar a imagem de uma outra pessoa. Não faça isso. Fica assim. Vigia. Estavam aonde essas pessoas quando estavam a cultivar amizade. Tudo bem que ninguém é perfeito. Temos defeitos, sim. Mas há gente que amanhece para destruir. Para ganhar campo amizade. A custa da imagem do outro. Falando mal do outro. Afugentando o outro. Como? Falando mal. Fazendo-se de vítima. Fazendo-se que ela é a melhor amiga. É o melhor amigo. É prestativo. É presente. É a pessoa que dá conselho. Tudo isso. Cuidado. Cuidado. Se não tem Espírito Santo, é difícil distinguir. Mas tem gente que não suporta a ti, a mim, aquele, a ninguém. Pessoas que só olham para o seu imbigo. E esse tipo de pessoa para você distinguir. Só Espírito Santo. Só Deus. Então se liga aí na matéria. Que há muita pessoa falsa. Há muita pessoa com duas caras. Há muita pessoa trocatinta. Que a gente vem rindo. Que a gente vem conversando. Que a gente está a enxutar a amiga verdadeira. Por causa daquela pessoa que está ali. Metida de inocente. Entrando inocentemente. Ah, eu sou amiga. Ah, eu não me meto com aquelas. Ah, eu não me meto com aquelas. Ah, não sei o que que é. E eu não. Você tem que ser assim. Cuidado. Vem de onde? Hein? Vem de onde? Não que não possa existir. Mas só Deus e Espírito Santo pode te dar a sabedoria e domínio de você perceber. Fale já que isto aqui não presta. Então cuidado. Vai deixar de brincar. Vai deixar de ter amigas verdadeiras. Vai deixar de ter amigos verdadeiros. Por causa de alguém que não está nem aí para ti. Por causa de alguém que só quer satisfazer o seu desejo de afastar. Que só quer ser o centro da atenção. Que só quer que seja ela ou ele. A pessoa que os dois têm quem brincar. Têm quem gostar. Não. Você é uma pessoa adulta. grande, crescida. Também suficiente para escolher as suas amizades. E não se deixar, ok? Acima de tudo, influenciar. Então saiba escolher. Saiba verificar. Farejar. Vê. Porque pessoas com duas caras trocatintas estão conosco nos dizendo bom dia, boa noite, boa tarde. Olá, tudo bem? Onde vais? O que vais fazer? Todo santo dia. Se não é de Deus, se não ora, se não tem Deus para distinguir é difícil. Pessoas invejosas, que não querem ver teu sucesso, teu crescimento. Não querem ver você a progredir. Pessoas que até não suportam uma amizade verdadeira. Pessoas que não querem sequer saber que você tem alguém como amigo de verdade. Pessoas que só eles é que pensam e que querem ser amigos. Pessoas que só querem afastar. Pessoas que se fazem de vítimas. Pessoas que usam até às vezes conselhos, sim. Por isso eu digo, se conselho fosse bom, não fosse de graça, eu sempre digo. Escutem aquilo que eu digo, tirem aquilo que for de bom. Se acharem que não é, amigos, não é mesmo? Mas eu não vou parar de falar convosco. Se liguem na matéria porque há muita gente com dupla. Fez. Muita gente trocatinta. Muita gente que vem para ti, conta uma história. Vem para outra, conta outra história. Vem para aquele outro, conta uma história. Por quê? Quer ser a vilã, o centro da atenção, a melhor amiga, o melhor amigo. Aqui é certo, aqui é certa. É afastar pessoa que de verdade é tua amiga. Pelo menos discutem. Fazem tudo, mas pedem essa desculpa, continuam. Vai meter alguém que mesmo vem para te destruir. Então, muito cuidado na jogada. Atenção à jogada. Porque pessoas trocatintas de duas caras estão conosco todos os dias. Nos mostrando dente. Rindo conosco. Ora. Fala com Deus. Peça Espírito Santo agir na sua vida. Te mostrar. Vai deixar de brincar. Vai perder amiga. Vai deixar até de dizer olá alguém inocente. Por causa de um. Uma invejosa. Que simplesmente não suporta. Às vezes até aparece não porque gostam. É de ti que vem te falar isso. Porque gostam daquela outra pessoa. Mas como destruir? Vem falando de ti. E aquela pessoa aliás gosta de ti. Então, há de vir falar para você. Aquela ali. É para utilizar manobras. Há de macabros. Fazer com que se afastem. Às vezes a direção. O desejo dela não é você. É aquela pessoa que ela quer. Que gosta. Mas só porque aquela pessoa está biza em ti. Então vai se meter em ti. Te afastar. Pegar de volta aquela pessoa que ela quer. Cuidado. Fica esperta. Porque esse tipo de pessoa. Não mede esforço não. Então, minhas lindonas e lindos. Espero muito bem que vocês gostaram desse tema de hoje. Subscrevam no meu canal do Youtube. Vamos caminhar juntas. Cliquem ali no sininho para vocês ficarem ativos às notificações. Eu já disse que eu tenho muita coisa. Dada por mim e por Deus. Para dividir com vocês. Muitas histórias. Muitos pensamentos positivos. Liquem. Comentem que isso ajuda a dar força. Vamos caminhar juntos na graça de Deus. Orem. Levem o Espírito Santo. O erro é humano. Não é fácil. Mas vamos orar. Vamos pedir. Cada dia para Deus nos mudar. Nos iluminar. Para que o Espírito Santo fale conosco. Vamos perceber. Ouvir a nossa voz interior. Porque, rei. O mundo não está nada fácil. Então, minhas lindonas e lindos. Eu vou me despedir agora. Com um beijo. Tchau. Tchau.